Microfone activated. Caramba, mano, velho. Aí tá aqui em teto, vocês tão votando a WM, cara? Eu votei. Tem um tempo que eu votei, cara. Tem que eu votei. Yuzuki mandou 5 reais. Valeu, Yuzuki. MKBTS não cala a boca. MSNNKK só pra completar a meta. Ó, tamo junto, velho. Nossa, o cara é falante mesmo, pô, normal. Tem uma aqui dentro. Entendi. Mas tem que tá em longa aí, pô. Tem que tá atirando. Ganhando, ganhando. Ô, moleque imortal. Pneira? Porra, não. Putado é um pre-fire nele, cara. Aí não tinha abrido ainda. Eu sei, cara. Porra, quando você tava passando. Aqui nós já tem um carro, só que tá tendo que usar esse carro pra trabalhar e não tá compensando. Porque tá sujando o carro por causa da estrada que ele pega, manja. Aí não mantém o carro limpo. Aí ele quer um carro só pra serviço e tal. Aí ele falou. Eu dou 1500, ele dá 1500. Um carro de 3K, mano. É um ano, tá ligado? Só pra ele trampar. Eu falei que tá, que dá pra pegar. Tá. 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 É como eu disse, cara. Situação é situação, tá ligado? 9 e 9, cara. Mas... Me baixa o varanda agora. Não, tem que plantar, né? Tá errado, tem que plantar, pô. Agora o povo vai destruir o popular. Olha a fumaça! Fogo no buraco! De... Banana na boca. 2, 2. Muralha, muralha, fundo B. Muralha, fundo B. Muralha, fundo A. E o povo foi, fundo B. Cuidado! Foi pro fundo A, o malucão. É tempo de terminar. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ó, o Vitinho mandou aqui, ó, cama do borde, dois pontos, eu vou cair. Olha, eu perseguei o XX Alano 7, ó, tamo de um torre aí. Como assim, ASMR, velho? Tudo fundo B, tudo fundo fundo B. Meio, 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 porra aqui. Tudo Costa B, tudo Costa B. Tudo Costa B. Tudo miado, velho. Caraca. Tudo, tudo, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí. Tá bom, tu miéi? Muted. Tá baixa. Tá baixa como, cara? Talvez tá boa, só que dá pra ouvir você machigando altão. Ah, agora entendi, porra. Ah, o leão caiu. Cuidado com seus olhos. É. Vai, vai, só falta uma. Caiu manjado, caiu manjado. Ai, eu tô sem barro. Acatinho, cara. É, eu não tenho barro aqui pra dar um aradão. Eu vou matar ele. Espero eu fazer macaco aqui, cara. Vamos lá, cara, eu sou de fundo, cara. Cuidado com a vengue. Cara, tá lá no campo pela parada. Falei que ele é ruim. Malucou. É só que eu tô com o ceminha na venda. Não, não dá, eu não ganho. Vou descer. Passei, pô. Pode é ser a quatro, né? Passei, pô. 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 Esse carro... A missão foi um sucesso. O cara é... Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tem na barrit também, que foda-se. Ó, ó, ó. Ah, não tem cheiteca aí, não? Ó, eu vou abrir com os fichas e vou matar um cara. Não foi dessa vez. A gente passou menos nada de nada. Olha a balança! Nada bem, nada bem. Não dá. Ah, não. Nossa! Ah, dera. Eu meia esse cara aí, mano. Mano, o Joninho aí, coach. Meio, cara. Meio, 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 cara. Miralha. Vou pegar uma barra de bola mais pra esse cara. Palito, 33. Ah, foda-se. O cara é retardado, cara. Dois... Passou o B. Aí, o MF. Sai daí, miliciano. Sai daí, não é ideia não, boy. Fundou A2. Fundou A2. Caralho, na moral. O cara jogou verde. Não, eu não gosto mesmo. Eu só gosto pra tacar faca May, cara. Isso é retardado. É. mano rampa 2a e 2 base cara 2 base 2a 2 base alta 2a os caras do zoológico velho moleque, esse cara ia morrer de qualquer jeito ou nas granadas ou nas granadas se subir na janela morre janela, 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 calma, calma, calma eu to cravado que o cara não morreu cara, 10 kills, 10 hs, cara, que porra é essa, cara, sem boot to a mãe toda droga, falhou mf, 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 mf to chegando não, tinha um mf ai, deve ter ido varanda a boca imbigo, cara, ia te rasgar em a segredo para dar hs, duas punhetinhas, um dmff p, o cara veio olhar aqui já, cara digo com verde tu, cara não olha a casa, não olha a garneira, já vem ali direto Pô, que que é isso, mano?